Há 80 anos, Lojas Americanas está presente na vida dos brasileiros. Aqui tem tudo o que eu preciso, pra mim e pra minha casa. Quando eu quero chocolate, eu não tenho dúvida. Eu venho pras lojas americanas. São 80 anos levando os melhores produtos e ofertas pra você. Sempre compra o CD e DVD nas lojas americanas, pra mim e toda de presente. Aqui tem os brinquedos que eu mais gosto de ganhar. Lojas Americanas, você faz parte desta história. 80 anos em Lojas Americanas. 80 anos em Lojas Americanas.